A Três Noites A Três Noites A Três Noites A Três Noites O Quanto Eu Estou Sofrendo O Quanto Eu Sou Infeliz Entre as quatro paredes do meu quartinho tão triste Somente a amargura dele, somente a triste desiste A chuva cai ritmando, castigando minha janela Porque o vento parece furvorar o nome dela A Três Noites A Três Noites A Três Noites